Novo pagamento para todos os trabalhadores do salário neste mês de dezembro. Gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre salário, regras de pagamento, quando a sua empresa deve pagar o seu salário neste mês de dezembro de 2022. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos! Quem fala é Rodrigo, sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pagamento do salário dos trabalhadores neste mês de dezembro. Vou explicar quando a sua empresa tem que pagar, como é que funcionam as regras de pagamento e, se atrasar, tem que entregar o lerite, muitas das regras do pagamento do salário, em especial neste mês de dezembro de 2022. Tudo isso nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo teste, onde eu pretendo começar a gravar mês a mês um vídeo explicando sobre as regras do pagamento do salário naquele mês. Então, você que gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixa para mim aqui nos comentários se a sua empresa faz o pagamento do seu salário na data correta ou se a sua empresa não faz o pagamento do salário na data correta ou até mesmo se você recebe o pagamento do seu salário direitinho. Deixa para mim aqui nos comentários e vamos aqui direto para as informações. Gente, eu resolvi começar a tratar sobre salário, porque o salário é o direito trabalhista principal dos trabalhadores. É o principal, gente. É através do salário que o trabalhador recebe por conta do trabalho prestado. Então, embora tenha muitos direitos trabalhistas, FGTS, férias e por aí vai, o salário é o principal. E vamos começar bem no comecinho. A gente vai explicar quando que deve ser pago o salário desse mês de dezembro, as regras e se atrasar, tem que entregar o lerite, tudo isso, nesse vídeo. Mas começando bem do comecinho, o que é o salário? O salário é o valor pago para o trabalhador em contrapartida pelo serviço prestado. O empregado trabalha e o patrão tem o dever de pagar o salário do trabalhador. E como que pode ser pago o salário? O salário pode ser pago em dinheiro para o empregado ou pode ser pago também por meio de transferência bancária ou até mesmo PIX. O salário deve ser pago a maioria do valor em dinheiro. Também é possível pagar parte do salário em bens ou até mesmo utilidades, mas a grande maioria tem que ser feito o pagamento em dinheiro. Quando pode ser pago o salário? A regra, gente, é bem simples. Se você trabalhou um mês, no quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado, tem que ter o pagamento do salário. Então, como é que funciona na prática? Você trabalhou no mês de novembro, agora no quinto dia útil do mês de dezembro, você deve receber o pagamento do seu salário. Então, repetindo, trabalhou no mês, recebe o pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte. Se você trabalhou no mês de novembro, você vai receber o pagamento do seu salário até o quinto dia útil deste mês de dezembro. Rodrigo, e quando vai acontecer o pagamento nesse mês de dezembro de 2022? Olha só, você trabalhador que trabalhou no mês de novembro, você deve receber o pagamento do seu salário até o quinto dia útil do mês de dezembro. Só que um detalhe é que nessa contagem de dias úteis, o sábado é considerado dia útil, ou seja, o pagamento do seu salário deve acontecer até amanhã, dia 6 de dezembro, e a sua empresa tem até amanhã para fazer o pagamento do seu salário. A empresa pode pagar antes, Rodrigo? Tem empresa que paga no dia 30, pode acontecer. Tem empresa que paga no dia 5, pode acontecer. O que não pode acontecer é ultrapassar o quinto dia útil. Neste mês de dezembro, o quinto dia útil vai cair no dia 6, amanhã. Não pode ultrapassar essa data. Rodrigo, mas e se a minha empresa atrasar o pagamento do meu salário? Qual é a consequência disso? Gente, o atraso no pagamento do salário, além de prejudicar muito a vida do trabalhador, que depende desse dinheiro para pagar as suas despesas básicas, com alimentação, vestuário, ou até mesmo aluguel, comida e por aí vai, além de causar um prejuízo muito grande para o trabalhador, você, trabalhador que vem recebendo o pagamento do seu salário em atraso, ou seja, após o quinto dia útil, o atraso reiterado no pagamento do salário, dá direito para você, trabalhador, buscar na justiça a rescisão direta do contrato de trabalho. Ou seja, o fim do seu contrato de trabalho e a sua empresa pagar todos os seus direitos como se ela tivesse te mandado embora. Então, atrasou o pagamento do seu salário de forma reiterada, isso pode sim dar direito para você, trabalhador, buscar na justiça a rescisão direta do contrato de trabalho. Então, o atraso tem que ser reiterado. Rodrigo, e se aconteceu uma vez no ano, ou há dois anos, em três anos, que a empresa atrasou o salário? Um atraso eventual, de vez em nunca, às vezes por conta de um equívoco na hora de inserir os dados bancários, ou qualquer coisa do tipo, gente, esse atraso isolado por si só, vai lá, procura RH, o departamento pessoal, conversa com o pessoal da empresa para não acontecer mais, veja o que aconteceu, aí você consegue resolver. Agora, se o atraso for reiterado todos os meses, aí a gente tem um problema, e você pode buscar na justiça a rescisão direta do seu contrato. Posso receber uma indenização por conta do atraso do salário? Resposta, sim. O tribunal trabalhista mais importante do nosso país tem o entendimento de que o atraso reiterado, frequente no salário do trabalhador, enseja para o trabalhador uma indenização por danos morais. O que pode ser descontado do salário? Gente, pode descontar o salário do trabalhador, INSS, o adiantamento salarial, que é o vale, o vale transporte. Agora, o que não pode descontar de nenhuma maneira do salário do trabalhador é o FGTS. O FGTS não pode ser descontado. Posso receber algum valor por fora do olerite, ou seja, um salário, só que esse salário está por fora do meu olerite? Não pode receber. Se eventualmente você receba mensalmente algum valor por fora do seu olerite, seja qualquer título, é um bônus, é um prêmio, ou qualquer coisa que seja, habitualmente, todos os meses, só que por fora do seu olerite, saiba que você está sendo prejudicado na hora de receber as suas férias, o décimo terceiro, e inclusive na sua aposentadoria, que vem em um valor menor. Neste caso, você pode também perfeitamente buscar na justiça o pagamento das diferenças salariais, uma vez que você recebeu os seus direitos básicos, férias décimo terceiro, FGTS, com base no valor do olerite, e não incluiu esses valores que foram pagos por fora do seu olerite. A empresa, Rodrigo, é obrigada a me entregar o olerite após o pagamento do salário? Sim, gente, a CLT é bem clara que após o pagamento do salário, o trabalhador tem que receber o recibo de pagamento, que é o tal do olerite, também conhecido como contra-cheque. Então, a empresa pagou o salário, o trabalhador deve receber o olerite para saber quanto está recebendo salário, os descontos do seu salário. Então, além de pagar o salário, a empresa também é obrigada a entregar o olerite. Tenho que receber o vale, Rodrigo, que é o adiantamento salarial? Gente, vai depender. Algumas convenções coletivas de categoria específicas de trabalhadores têm a obrigação de pagar o vale, mas não é todas. Então, vai depender da sua categoria e da sua convenção coletiva de trabalho. É muito comum empresas pagarem apenas no quinto dia útil, mas se houver a previsão em norma coletiva obrigando a sua empresa a pagar também no dia 20, o vale, que também é conhecido como adiantamento salarial, neste caso, a empresa também deve pagar. Dúvidas? Questões? Deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.